Havia mais que um desejo Na força do beijo Uma esquiva a dia Não sacia mais Meus olhos Lacrimejam teu corpo Expor sua mentira No calor da ira No afã de um desejo Que não contraía No amor A doutora está por um triz Mas a gente atura e até se mostra feliz Quando se tem o álibi de ter Nascido ávido E convivido inválido Mesmo sem ter Ávido 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 Quando se tem o álibi de ter Mais que um desejo